Todos sabem, foi amplamente noticiado o estrago ocorrido em Petrópolis durante as fortes chuvas que atingiram a cidade no mês de fevereiro e novamente em março. O povo sofreu junto com cada família enlutada por aquela tragédia, que parecia não ter mais fim. Aos poucos fomos limpando as ruas, as casas, os prédios e contabilizando os prejuízos. Ainda há muito a ser feito, mas é necessário e urgente dar o primeiro passo. O CIEP Cecília Meireles, que fica no Distrito de Correias, foi muito atingido pelas enchentes. A escola perdeu quase todo o acervo de sua biblioteca e os alunos ficaram muito sensibilizados com o ocorrido. Foi então que surgiu a ideia de ajudar a equipe de alguma forma. Acompanhem comigo esse vídeo produzido por Úrsula Olifer, formada em cinema e parceira da escola. Todos sabem da tragédia que aconteceu em Petrópolis e a nossa escola também foi atingida. Nosso evento é beneficente e toda a renda será destinada à escola para recuperar suas perdas e evitar futuros acidentes. Nós, alunos de Cecília Meireles, queremos convidá-los a assistir a apresentação do Grupo Carum. Dia 27 de abril, às 7h30 da noite. E para saber um pouquinho mais sobre o evento, vamos falar com Yuli Thoman, professora de Música e Artes do CIEP Cecília Meireles e uma das responsáveis por esse projeto que é tão bonito e tão importante para toda a comunidade escolar. Seja muito bem-vindo ao Cultura na TVC, Yuli. É uma alegria imensa para a gente poder receber você em nosso programa, representando, claro, toda a equipe do Cecília Meireles. Sandra e todos que estão acompanhando, agradecemos por aqui estarmos, por essa participação, pela oportunidade, saudações. Vamos falar mais sobre o nosso evento, o que vai acontecer no CIEP Cecília Meireles, os objetivos e o protagonismo dos nossos estudantes. Então, continuem conosco. Yuli, como surgiu a ideia de ajudar a escola? Em que momento vocês viram a necessidade de arregaçar as mangas e envolver os alunos na reconstrução da biblioteca? Foi a partir mesmo dos próprios estudantes, porque nós temos diversos projetos na escola e o protagonismo, a voz deles é supervalorizada. Nós sempre construímos juntos esse trabalho, eles identificam situações de problema e buscam soluções. Então, nós, enquanto docentes, estamos nessa caminhada, dessa construção. E nesse momento do projeto que está sendo do evento, é um projeto de bem-estar, de acolhimento, que uma turma, a turma 3001 Integral, já vinha fazendo. Só que eles vinham fazendo um acolhimento mais interno com turmas que vinham chegando na escola e tudo mais. E depois da questão das chuvas, das enchentes, foi observado e pensado o que poderia se fazer para evitar novas questões, porque o térreo da nossa escola foi muito atingido. Principalmente a biblioteca impactou bastante a todos, porque o acervo foi perdido, e na sua grande parte. E o objetivo inicial é a biblioteca, mas também se tem outras áreas do térreo, onde eles pensam em conseguir, por comportamento de vidação, ou criar soluções que possam vir a diminuir, ou evitar, principalmente evitar, outros próximos danos que possam acontecer. Desejamos que nada disso aconteça, mas já aconteceu. Então, o projeto é uma mão na massa, sim, porque eles estão buscando, todos nós, né? Mas estamos buscando patrocinadores, parceiros. É uma vivência muito do curso deles de empreendedorismo, Mas, nesse momento, é muito interessante que estão bem voltados, imbuídos para esse objetivo, né? Então, esse é um evento, mas pretendemos ter outros em benefício da escola. E como os alunos perceberam que poderiam fazer parte, contribuindo e participando ativamente desse processo? Foi uma espécie de sentimento de perda coletiva em relação ao patrimônio da escola e, consequentemente, deles próprios? Ah, sim, com certeza, esse movimento de se tentar alguma ação para modificar, para melhorar, para acolher o seu espaço, o espaço escolar. Então, houve um impacto, sim, foi impactante para todos, né? Mas, nesse ambiente escolar, eles se sentiram bem impactados. Inclusive, no momento que aconteceram as chuvas, um mês depois da tragédia, e eles, durante, ainda, quando estávamos, nós temos alguns grupos de trabalho, né? De aplicativo em trabalho, e aí, eles fizeram contato, dizendo, nossa, é urgente essa questão, a gente precisa fazer alguma coisa para resolver. Então, assim, é interessante de se ver, né? Como eles estão apropriados dessa vontade, né? E nós também, todos nós, equipe escolar, e enquanto professora, com certeza, eu fico muito satisfeita, todos nós, né? Que lidamos com o projeto, enfim, toda a equipe escolar, a direção, é o nosso objetivo, né? É uma educação com a participação ativa mesmo dos estudantes. Bom, Iuli, conte para a gente, então, o que vai ter de bacana nesse evento? Ah, sim, o evento, né? Nós vamos ter uma apresentação super bacana com o grupo Caruna, do Mestre Índio. É surpresa, sim, o que vai acontecer nos detalhes, mas, com certeza, vale a pena conferir. Eles vão trazer, assim, uma parte cultural bem interessante, né? E a gente vai poder também estar auxiliando a escola. Teremos também lanches, doces, outros lanches mais, sorteios de livros. Nós temos alguns autores que fizeram essa parceria conosco também. Estamos com alguns patrocinadores, né? Desse evento, que é uma proposta também do curso deles de empreendedorismo. Nesse terceiro ano, eles já conseguirem fazer uma prática, né? Se relacionando com empresas ou com parceiros, com uma organização de evento. Então, isso tudo está bem trabalhado dentro da proposta, né? É muito mais do que fazermos um evento, mas sim um aprendizado, uma prática daquilo que nós tanto trabalhamos, né? E os nossos estudantes estão organizando, eles que vão apresentar o evento, que vão recepcionar todos. Teremos também a presença da Úrsula, né? Que é uma parceira já da escola. Ela é da área de cinema e vai vir do Rio para também fazer todo o registro desse nosso evento. Então, com certeza, vão ser momentos assim inesquecíveis. Sorteios de livros, lanches deliciosos, né? Um registro desse momento. E o Grupo Caruna com os estudantes apresentando, participando, agindo. Com certeza, todos têm que estar presentes, tá bom? E é o próprio Mestre Índio quem vai fazer o convite para a gente. Assistam comigo o recado que ele nos deixou. Olá, pessoal. Sou o Mestre Índio, para quem ainda me conhece. Professor no CEP de Corrêa, Censiga Meirelles. No dia 27 para o 4 desse mês, vamos fazer um show incrível de capoeira. Luta de macacão, bastão, angola, maculelê, samba de roda, puxar de rede. Vai ser isso, você não pode perder. Espero vocês lá. Forte abraço. E claro que tem muita gente boa envolvida nesse projeto, né? Uma delas é a professora Paula Vaz, que também veio falar conosco sobre o evento. Paula, como que nós podemos participar? Oi, Sandra. Oi, pessoal. Tudo bem? Como vocês já sabem, nosso evento vai ser incrível. Vai ser no auditório do CEP Cecília Meirelles, em Correias. E vocês podem comprar os ingressos ou com o pessoal da turma 3001 Integral, ou comigo, através do Pix, que é o meu e-mail, paulavaz, arroba yahoo.com. É sem o BR mesmo. Para mais informações, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, que é 24-988-33-72-18. E o ingresso é individual e custa 10 reais. Tá bom? A gente conta com vocês. Vocês não vão se arrepender. A nossa escola é incrível, é maravilhosa e o evento vai ser maravilhoso, sensacional. E é por uma boa causa. A gente espera vocês, dia 27 de abril, às 7h30 da noite. E tem recadinho de um desses alunos, que tanto estão se esforçando para ajudar a escola a se reerguer. Olha só. Olá, eu sou o Pedro Ilha. Sou um dos alunos que está fazendo de tudo para que o nosso projeto possa dar super certo. A felicidade de ver vocês nos ajudando é gigantesca. Então, em nome da minha turma e em nome de toda a escola, eu queria estar agradecendo cada um de vocês. Por cada incentivo, apoio e colaboração. E principalmente por cada um de vocês que acreditaram e acreditam no nosso projeto. Sem o apoio de vocês, não teria como realizar esse projeto. Eu quero que vocês saibam que ajudando o nosso projeto, vocês não estão só ajudando a mim ou ajudando a minha turma. Vocês estão ajudando toda a escola e ajudando os futuros alunos que vão entrar na minha escola. Muito obrigado, novamente, por cada um de vocês. E é isso. Um abraço. E, Uli, eu agradeço muito sua participação em nosso programa, assim como o Mestre Índio, a professora Paula, o Pedro e os demais alunos e professores que se propuseram a fazer parte desse projeto, que é tão lindo. Espero que todos os objetivos sejam alcançados e que o CIEP Cecília Meirelles possa rapidamente recuperar a sua biblioteca. E, assim, reescrever uma nova história a partir desse capítulo que se inicia. Conte conosco para divulgar os próximos eventos. E um abraço especial ao Adriano, que é o diretor da escola e, claro, para toda a equipe. Ah, Sandra, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, o convite, o espaço. E desejo também que seja um ótimo evento. Com certeza estaremos juntos. E convidamos a todos que assistiram, que estão assistindo, que nos prestigiem, que estejamos juntos nessa construção, nessa proposta. Agradeço também em nome de toda a equipe escolar, na nossa direção. E que tenhamos um ótimo evento. Muito obrigada. Agradeço também em nome de toda a equipe escolar, na nossa direção.